Meninas, não sei o que fazer, as roupas não chegaram do dia das mães, olha pra cá, estou sem roupa pra colocar nas manequins, todas estão peladas aqui as minhas funcionárias, não chegou roupa meninas, porque assim, eu fiz o pedido, houve um problema com essa fornecedora que eu fiz o pedido, que eu já tinha até falado no vídeo aqui, as roupas não vieram, então eu cancelei, fiz o pedido em outra pessoa e não sei se vai dar tempo pra chegar no dia, até o dia das mães não, menina, eu tô aperreada, apavorada, não sei o que é que eu faço, tô aqui na loja, procurando aqui uma roupa que eu vou colocar hoje pra, colocar na vitrine, né, pra, como é que se diz, pra semana do dia das mães, é aguardar agora, pedir a Deus que chegue antes do dia das mães, agora o certo mesmo era pra essas roupas já tá aqui, essa semana agora do dia das mães, olha, minha gente, a gente que trabalha com o negócio esse negócio de fornecedor, esse negócio de comprar online, eu tive vários prejuízos, claro que não são todas empresas, né menina, não vamos dizer que são todas, mas assim, eu tive vários prejuízos, a gente pede a roupa de um jeito, a roupa vem de outro, o tecido não é aquele que eles mostram na foto, olha, é muito complicado, pense, aí eu tô aqui, eu escolhi ali uns vestidos ali, vou colocar nela aqui essa semana agora, a semana do dia das mães, infelizmente, eu tô muito triste, tô arrasada com isso Então, meninas, vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou colocar esse look aqui, esse vestido aqui, que ele é muito lindo, ó, porque mãe é sempre aquela coisa mais, né, neutra, não todas, claro, ó, vou colocar esse, escolhi esse, esse daqui, ó, que ele é um mimo, ele, olha só a manguinha dele, ele é belíssimo, vou mostrar pra vocês quando ele estiver na maniquim também E esse daqui, né, pra aquela mãe mais fashion, mais blogueirinha, ó, e vou colocar esse aqui também, que é muito lindo, tem essa manguinha aqui, e ele tem esse detalhe aqui, ó, ele é lindo, lindo, lindo esse vestido Aí vou colocar essas roupas aqui, porque assim, meninas, é uma coisa que eu vou falar pra vocês Eu, o meu público, eles não é muito modinha, sabe, não é muito modinha, claro que tem, mas assim, eu sempre procuro comprar roupas, mas assim, que vendam o ano inteiro, sabe, porque assim, a moda passa e a gente acaba ficando com aquela mercadoria E é prejuízo, porque eu mesma já tive muito prejuízo no início, muito mesmo Aí, esse tipo de roupa assim que eu compro, é uma roupa que vai vender o ano inteiro, entendeu? Agora, claro que eu trago modinha aqui também, mas não é muito, não foco muito ali em modinha, porque, infelizmente, não é o meu público-alvo, entendeu? Aí, pronto, meu público aqui é mais senhora, essas mulheres mais senhoras e também as pessoas mais fortezinhas, sabe? Aí, eu tô sempre, tô com um negócio aqui, tô sempre trazendo roupas assim, pra gente mais fortezinha e pra senhoras também magrinhas Mas eu tô arrasada, meninas, arrasada mesmo com essa história de não ter entregado a minha mercadoria ainda e ter aquele protocolo todinho E agora eu tive que fazer uma nova compra e esperar, né, porque você sabe, né, que tem que esperar pelos correios, tudo E eu comprei muito longe, aí pronto, só Jesus na causa Mas, bora lá, vou vestir as meninas, vou mostrar a vocês aqui como é que elas vão ficar lindas e belíssimas Porque as roupas são todas lindas, sabe, meninas? Então, fica aqui comigo no vídeo, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Meu canal aqui é vlog do meu dia a dia, dicas de empreendedorismo, como morar sozinha, essas coisas, tá bom? Então, fica aqui E olha só, meninas, como ficou esse look aqui, nessa daqui, ó Bem despojadozinho Aí também tem esse vestido aqui, ó Que ficou tão lindo, olha pra isso Olha, dá pra vocês verem Tá vendo? Ele é belíssimo esse vestido Olha a estampa dele, como é linda Aí eu coloco aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem Deixa eu ver Tá vendo, né? O cintinho, né? Porque fica opcional Tem gente, ah, não quero, não quero não esse vestido Porque ele tem um laço, amarra na frente, não sei o que Aí eu pego e coloco o cinto que acompanha ele Assim, na manequim Porque aí a pessoa vê que ele pode usar sem cinto e com cinto E aqui o busto Eu coloquei esse aqui, mais senhorada E a lindona aqui Que é a que me dá mais trabalho Está com esse lookzinho aqui, ó Tá vendo, meninas? Pronto É... E agora esperar, né? Chegar a mercadoria Com fé em Deus Eu tenho fé em Deus De chegar Antes Daqui pra Quarta-feira É o que eu espero, né? Pedir a Deus que isso aconteça É complicado, viu? Só Jesus na causa Ai, Jesus, olha só Estão todas aqui Eu não vou colocar elas aqui na vitrine agora Porque é à noite, sabia? Eu tô gravando aqui à noite E eu vou fazer uma faxina aqui Só que eu não vou fazer hoje Porque hoje é um sábado E eu vou deixar pra fazer no domingo Porque eu tô muito cansada Já trabalhei muito já hoje Porque é sábado Mas eu já trabalhei muito já hoje Aí eu vou deixar pra fazer no domingo Aí eu vou arrumar elas aqui, ó Na vitrine e tudo E vou limpar a vitrine todinha Limpar a loja toda Aí pronto Aí eu vou deixar pra organizar amanhã Agora eu vou pra casa Né? Que é melhor que eu faço Vou jantar E tomar um banho E descansar Que amanhã é um novo dia Né, não, meninas? Então bora comigo Agora vocês vão me acompanhar Que agora eu vou pra casa, tá bom? Bom, meninas Chegando em casa Olha só A pessoa fica tão frustrada, né? Que a pessoa quer a mercadoria Quer que a mercadoria chegue logo Pra pessoa colocar Expor na vitrine Arrumar tudo Deixar tudo organizado E com a esperança de vender, né? Porque essa é a época de vender Que é o dia das mães E, infelizmente É, não chegou Mas É, vou acreditar que vai chegar Daqui pra quarta-feira Tem um fendê, meu Deus Que vai chegar Vou preparar um jantazinho ali Pra mim, sabe? Que eu tô morrendo de fome E fica aqui comigo, tá bom? Tô aqui preparando um ovinho Coloquei uma cebolazinha Que eu gosto Cebola e alho E também tô fazendo aqui Um sanduíche pra mim Olha só Na realidade Quase queimou Olha só pra isso Quase queima, meninas Eu coloco as coisas no fogo E esqueço Agora eu tô Olhando o ovo ali Pra não queimar Porque eu sou muito esquecida Eu vou fazer outra coisa Vou olhar o Instagram E o Instagram é pronto Consome todo meu tempo E graças a Deus Meu jantar já tá pronto Olha só Dois sanduíches Porque eu sou gulosa À noite Eu como muito É meio dia não Mas à noite Eu como demais Olha só Dois sanduíches E um ovinho Pra reforçar Pra não sentir fome Mais tarde Pra não tá beliscando Porque também Depois que eu janto Eu não fico beliscando Nem nada Entendeu? Eu janto Acabou-se Nada de tá comendo Uma besteira Mas quando eu janto Eu janto reforçado E olha só É Você que vai começar Um negócio Aí meninas Logista Que é sacoleira É logista Vocês também Vão passar por isso Infelizmente Já se prepare Seu emocional Porque fica muito abalado Porque a gente quer Que as roupas chequem Que as coisas chequem Pra gente resolver Pra gente vender Infelizmente Não é do jeito Que a gente quer E a gente só Tá passando por isso Também Por conta assim Dessa Desse problema Que o nosso país Tá passando E a gente Sem poder viajar E se aquilo Outro Agora que as cidades Estão abrindo E eu Como é que se diz Aqui A minha cidade Abriu essa semana Sabe? Aí eu fiquei Super alegre Mas infelizmente Eu tive esse imprevisto E pedir a Deus Que chegue logo E a gente sempre tem Esses aborrecimentos Com fornecedores Isso é normal Todo mundo passa por isso E não se preocupem Porque Tudo na nossa vida É assim Deus sabe o que é que faz Tem coisas que não dá certo Pra poder Olha É um ditado Que tem Que tem dizendo assim Pra poder dar certo Tem que dar errado Primeiro Errar 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 Pra poder dar certo Meninas E meninas Isso foi só um desabafo Que eu vim desabafar Aqui com vocês Tá bom? Vou jantar agora De boa Descansar Tomar meu banho E eu quero agradecer A cada um de vocês Que estão sempre aqui No meu canal Se inscrevendo Curtindo Sim, olha só Tem um vídeo meu Aqui no canal O tour da minha loja Vai olhar Após reforma Reforma Tá tudo aqui Tá? Tem também aqui Um vídeo aqui Mostrando com quantas peças De roupa eu comecei Se dá pra começar Com quantas peças Entendeu? A minha realidade Não é a sua Tá bom, meninas? Nunca se culpe Quando você vê As corredos Dando super certo Isso é aquilo Outro Não acho que o seu Não vai dar certo Não Vai dar certo sim Agora no seu tempo No seu tempo não No tempo de Deus Entendeu? Não é no nosso tempo É no tempo de Deus E assim Dá uma maratonada E outra coisa também Meninas aqui Que tiver canal No Youtube Tá iniciando Dá uma olhada Num vídeo Que eu deixei aqui Tá? Sobre dicas Para o Youtuber Tá bom? Porque tem muitas meninas Que tá iniciando também No Youtuber E não sabe Como é que faz Então Dá uma olhada Nesse vídeo Que eu vou te explicar Ainda vou dar Uma dica bônus Lá nesse vídeo Tá bom? Eu vou deixar aqui Nos cards Tá bom? Então olha só Um beijo no coração De cada um Que Deus abençoe A vida de vocês E tchau 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 Tchau